Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? Eu falei Quem vai querer, quem vai querer, quem vai querer, bala puxa puxa pede moleque mariova, quem vai querer, quem vai querer, na minha mão, bata porque leva agora eu falei Quem vai querer, quem vai querer, bala puxa puxa pede moleque mariova, quem vai querer, quem vai querer, na minha mão, bata porque leva agora eu falei Quem vai querer, 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 quem vai querer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL